Vou te esperar naquele lugar que a gente combinou Onde te direi promessas e juras de amor Sou vaqueiro e doido e você precisa da cidade Mas eu sou vaqueiro e doido, doido de amor Sou vaqueiro e doido e doido de amor Então vem pro vaqueiro, vem, pro vaqueiro, vem Você vai fazer amor como nunca fez com ninguém Pro vaqueiro, vem, pro vaqueiro, vem E amor você vai ter vaqueiro sabermar também Pro vaqueiro, vem, pro vaqueiro, vem Você vai fazer amor como nunca fez com ninguém Pro vaqueiro, vem, pro vaqueiro, vem Que amor você vai ter vaqueiro sabermar também Vou te esperar naquele lugar que a gente combinou Onde te direi promessas e juras de amor Eu vaqueiro e doido e você precisa da cidade Mas eu sou vaqueiro e doido e doido de amor Sou vaqueiro e doido e doido de amor Então vem pro vaqueiro, vem, pro vaqueiro, vem Você vai fazer amor como nunca fez com ninguém Pro vaqueiro, vem, pro vaqueiro, vem Que amor você vai ter vaqueiro sabermar também Pro vaqueiro, vem, pro vaqueiro, vem Você vai fazer amor como nunca fez com ninguém Pro vaqueiro, vem, pro vaqueiro, vem Que amor você vai ter vaqueiro sabermar também Então vem pro vaqueiro, vem, pro vaqueiro, vem Você vai fazer amor como nunca fez com ninguém Pro vaqueiro, vem, pro vaqueiro, vem Que amor você vai ter vaqueiro sabermar também Pro vaqueiro, vem, pro vaqueiro, vem Você vai fazer amor como nunca fez com ninguém Pro vaqueiro, vem, pro vaqueiro, vem Que amou você bater paqueiro, sabe amar também Obrigado por assistir